Mega Príncipe Quando não vejo você enlouqueço Você me faz tão bem, sou louca por si Você é perfeito, é assim Quando vou dormir, eu penso em ti Ai que louco amor, me sinto tão feliz Seu sorriso me faz tão bem Me abraxe, me beiji Mega Príncipe Mega Príncipe Conte de incendio, se rede é o seu som dessa canção Eu vou amar você Meu Mega Príncipe Quando não vejo você enlouqueço Você me faz tão bem, sou louca por si Você é perfeito, é assim Quando vou dormir, eu penso em ti Ai que louco amor, me sinto tão feliz Seu sorriso me faz tão bem Me abraxe, me beiji E... Mega Príncipe E... Mega Príncipe Conte de incendio, se rede é o seu som dessa canção Eu vou amar você Meu Mega Príncipe E... Mega Príncipe E... Mega Príncipe Conte de incendio, se rede é o seu som dessa canção Eu vou amar você Meu Mega Príncipe E... Mega Príncipe E... Mega Príncipe E... Mega Príncipe Mega Príncipe E... E...